Senhor presidente, deputados, deputadas remanescentes, depois desta longa sessão, imprensa, remanescente, galeria, povo que assiste à transmissão desta sessão, eu quero apenas destacar, senhor presidente, a importância, cumprimentando de modo especial o deputado Stene Rezende, presidente da Comissão de Saúde, que ontem foi responsável por uma grande reunião, uma audiência pública que pôde justamente dirimir quaisquer dúvidas que houvesse, qualquer questionamento, e a maneira solidária que o secretário de Saúde, doutor Marcos Pacheco, esteve nesta casa, convidado e não convocado, e veio justamente de peito aberto, exposto a qualquer tipo de questionamento, e pôde responder todos os questionamentos, sem titubear, deu uma verdadeira aula, e mostrou justamente o planejamento da gestão estadual de saúde, justamente colocando uma diretriz nova, um foco, um planejamento, que o Estado, que a secretaria, que o governo acredita, que é justamente o foco na atenção básica, que é justamente o foco na prevenção, e procurando criar as condições de trabalho em parceria com os municípios, e mudando paradigmas de modelos que estavam estabelecidos. Eu quero cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, juntamente com toda a comissão, deputado Stênio Rezende, e cumprimentar também a Secretaria Estadual de Saúde. E hoje eu quero fazer uma leitura de uma matéria que está publicada no Jornal Pequeno, que coloca justamente uma grande superação do governo, que pegou a secretaria com dívidas de mais de 180 milhões, e já pagou só na Secretaria de Saúde, mais de 180 milhões de dívidas, e já pagou 150 milhões, o que é um ato muito importante. E aí não se subestime, essa questão de falar de contas que ficaram, isso não é pouca coisa, eu particularmente já me dividei uma vez, e talvez esteja nesse momento falando para pessoas que já tiveram problemas financeiros, quando você extrapola o seu limite de gasto para conseguir recuperar, é difícil, é demorado, é traumático. Eu, na época, eu tive de vender patrimônio para poder pagar a conta, que acabei ali na questão cotidiana, exagerando em algumas aquisições que fiz, desorganizei financeiramente, e tive que vender, mesmo de coisa, para poder pagar, para poder organizar. Imagina uma gestão, uma gestão pública, que tem um limite de arrecadação, que tem um orçamento definido, que já tem gastos que comprometem praticamente toda a capacidade orçamentária, e ainda ter de assumir despesas oriundas de governo anterior. Não é um feito pequeno pagar cerca de 150 milhões de contas de gestão anterior. E por isso eu quero parabenizar, e farei aqui, senhor presidente, a leitura da matéria dessa edição de hoje do Jornal Pequeno. O título Governo já pagou 150 milhões em dívidas deixadas na saúde por Rosiana. Desde o início de 2015, o governo do Maranhão já pagou uma dívida equivalente a 150 milhões por atrasos e suspensão de repasses feitos pela antiga gestão da Secretaria de Saúde do Estado, que era controlada pelo ex-secretário Ricardo Moura. Dados da Secretaria de Planejamento revelados no mês passado demonstram que, somente da pasta de saúde, o governo Flavidino herdou dívidas no total de 184 milhões oriundos da não quitação de débitos contraídos com diversos tipos de contratação e transferências. Ao longo dos primeiros meses, sob a nova administração, o governo do Estado teve de arcar com dívidas herdadas da gestão de Rosiana e Ricardo Moura. A partir do mês de outubro de 2014, logo após o resultado das eleições, os débitos na pasta de um dos serviços públicos mais primordiais para a população passaram a se acumular chegando ao valor final de 184 milhões. Além da suspensão de repasses de fundo a fundo do Estado para diversos municípios, houve também a paralisação no pagamento de serviços prestados de diversas ordens, desde engenharia até a contratação de médicos para atendimento em todo o Estado do Maranhão. O caso foi amplamente denunciado ao longo dos primeiros meses do governo Flavidino e também durante o período de transição, quando os funcionários da saúde pública passaram a informar à equipe de transição a suspensão dos repasses. O levantamento da Secretaria de Planejamento mostra que há atrasos em parcelas de convênios, como os municípios de Bom Jesus das Selvas, Perimirim, Presidente Dutra, Poção de Pedras, suspenderam obras de construções de cinco unidades básicas de saúde e dois sistemas de abastecimento de água. O Instituto Cidadania e Natureza, ICN, por exemplo, ficou sem receber 44 milhões referentes à Folha de Pessoal, Médicos, Prestação de Serviços no mês de dezembro passado e no caso do PAN, do PAN Diamante da UPA da Vila Luizão, referentes ao mês de outubro de 2014. Com a fornecedora de energia, SEMAR, o débito ficou em torno de 23 milhões de reais. A reclamação pelo não pagamento começou ainda em 2014, a partir do período de transição do governo Rosiana Sarney para a administração de Flavidino. Os repasses para manter em dia a ordem de pagamento do Estado têm demandado grande esforço na nova administração da Secretaria do Estado sob coordenação do médico Marcos Pacheco, que realiza pagamento dos serviços prestados a partir do dia 1º de janeiro sem registro de atraso, mas também compensando pagamentos que deixaram de ser feitos pela gestão anterior. Entre as soluções apresentadas para evitar os atrasos deixados pela gestão antiga, deixados pela gestão antiga, não atinjam os pacientes maranhenses em busca de atendimento no sistema de saúde estadual, estão a continuidade do pagamento dos serviços prestados a partir de 2015 e em seguida a quitação dos débitos anteriores. O governo também abre esta semana novo edital para a contratação das OSCIPs para a prestação do serviço de saúde do Maranhão. O objetivo é reestruturar o sistema de convênios firmado por meio das OSCIPs para a contratação dos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e profissionais afins. Há 20 anos não existe certame na área. Eu quero destacar a matéria publicada destacar que além de arcar com responsabilidades do governo anterior pagando justamente essas contas, o governo vem também fazendo investimentos a exemplo da pactuação do serviço de oncologia, o serviço de radioterapia na minha cidade imperatriz. Concedo a parte ao deputado Fernando Furtado. Eu queria dizer em primeiro lugar que o deputado Stênio está de parabéns. Devido às contestações diárias da deputada Andréia, da forma como ela coloca contundentemente as questões da saúde, e é óbvio, é lógico que ela tem que defender o pai dela, mas, em primeiro lugar, a escolha do governador. Quando escolhe, o doutor Marcos faz uma escolha bastante feliz, porque convida para dirigir a saúde do Estado um profissional, um médico, que já passou por essa casa, inclusive, que tem, demonstrou a competência, e o que é mais importante, que quando recebe uma secretaria de saúde que passou na mão do ex-deputado e secretário Ricardo Moura, e não preciso falar do Ricardo Moura aqui, das qualidades dele com relação à questão da forma de trabalhar e de uma forma totalmente equivocada e errada com a saúde, até porque não tem. E eu digo sempre que eu entendo que os governos têm que fazer da forma como o governador Flávio fez. Escolher para dirigir saúde e profissional da saúde. Escolher para determinadas áreas a pessoa que realmente é da área. E aí, o doutor Marcos, quando faz a exposição ontem, ele faz com muita propriedade. ele, inclusive, fala de uma saúde de uma forma bastante responsável, quando ele fala que tem que ir à base, à saúde da família, tem que estar lá para evitar justamente a questão de as pessoas terem que migrar para determinados locais do Estado e até mesmo hospitais de alta complexidade, média e alta complexidade. E aí eu lembro, o meu pai tem 83 anos de idade e é diabético, e eu lembro que ele fumou muito e há uns anos atrás a gente procurando um médico, pneumologista, e o médico foi bem claro que ele tinha que tomar um remédio periodicamente, diariamente, melhor dizendo, para evitar emergência. Se ele toma, ele evitava uma emergência. Então, o meu pai relutou, era um remédio amargo, não queria tomar, depois de muita pressão a gente conseguiu convencer e está bem. Então, é a mesma coisa o remédio que o doutor Marcos aplica. temos que cuidar do doente lá na ponta. Eu tenho que saber quantos diabéticos eu tenho, quantos hipertensos, e cuidar dele lá na ponta, porque eu evito de trazê-lo para grandes centros e acontecer o que acontece no Socorrão, que sempre foram os hospitais da capital e até mesmo dos polos, Imperatriz, Pinheiro, Santinês e outros, evitar o inchaço. Então, está de parabéns também o secretário doutor Marcos, porque falou com propriedade e deu uma aula para todos nós. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Senhor presidente, eu queria apenas destacar esta matéria e destacar também a atuação da Comissão de Saúde, parabenizando a Secretaria de Saúde que está rompendo desafios e se preparando para um novo momento na saúde do Maranhão. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.